Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de outubro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência vivida pela irmã Lini. Foi uma experiência linda, uma experiência relacionada a um momento de oração que ela estava vivenciando. Então vamos ver, que experiência foi essa? Irmã, no final do mês de setembro, eu estava orando sobre o meu filho, no quarto, de noite, e tudo estava escuro, pois ele tem o intestino preso. Quando abri os olhos, levei um susto, irmã, eu vi vários feixes de luz branca dentro do quarto. Quando acordei no dia seguinte, que fui dar bom dia ao meu sogro, ele que é católico me disse, Sonhei que tinha um banquete aqui em casa. Vi uns dez homens, pareciam ser discípulos de Jesus, que também se pareciam com anjos, e todos de vestes brancas. Eles tinham uns dois metros de altura, e eles falavam, Traga o seu netinho até nós, e nenhum mal atingirá o lar de vocês. Eu fiquei maravilhada, irmã, e alegre, porque naquela oração, Jesus me ouviu. Eu fiquei maravilhada, irmã, e alegre, porque naquela oração, Jesus me ouviu. Eu fiquei maravilhada, irmã, e alegre, porque naquela oração, Jesus me ouviu. Eu fiquei maravilhada, irmã, e alegre, porque naquela oração, Jesus me ouviu. Eu fiquei maravilhada, irmã, e alegre, porque naquela oração, Jesus me ouviu. Legenda Adriana Zanotto